Ana Lúcia Matos, marido já tinha sido condenado França e apanhado no caso Panamá-Papres. O marido de Ana Lúcia Matos, Max Cardoso, ou Max William, como também assinava, já tinha sido condenado em França, a pena de prisão efetiva por crimes semelhantes àqueles que levaram agora à polícia judiciária a montar uma mega-operação. Ana Lúcia Matos tinha uma vida luxuosa com Max Cardoso, pai dos seus filhos e não tinha qualquer problema em mostrar. Contudo, o companheiro não gostava dos holofotes. A apresentadora justificava sempre que o marido não gostava de aparecer por não ser figura pública. Mas a realidade é outra, já era procurado pelas autoridades francesas. O cidadão de 44 anos. Tem mesmo um processo pendente em França por crimes similares aos que agora lhe são imputados. Além disso, Max William é um dos nomes apanhados no caso Panamá-Papres e está alegadamente ligado à trade-hour da LTD. Offshore situada nas Ilhas Virgens Britânicas. Ana Lúcia Matos foi detida na sequência de uma mega-operação da Polícia Judiciária, PJ. Devido a um alegado esquema de fraude fiscal que, só em Portugal, terá alisado os cofres do Estado em cerca de 300 milhões de euros. Ao todo, as autoridades estimam que a fuga aos impostos ronde os dois, 2 mil milhões de euros. Numa fraude que envolveu cerca de 30 países à apresentadora, que passou pela TVI e pela CMTV. Foi detida, assim como o seu marido, Max Cardoso, algo que pode complicar a vida dos seus dois filhos, Alicia e William. Filipe Castro garantiu, na antena do mesmo canal em que Ana Lúcia trabalhou, a CMTV, que esta não tenha quem deixar os filhos. Ela está acusada de branqueamento. É o único crime de que está acusada. As contas dela estão em nome do Max, e da irmã e da mãe do Max. E ele é o cabecilha da rede, explicou a comentadora que revelou ainda que Ana Lúcia foi ouvida ontem à noite. Continue a ler aqui.